Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Sniper Elite 4, e agora ingressamos aqui na missão 5, Mosteiro de Abrunza. Vamos embora. Tudo certo. Essa missão aqui eu tava gravando ela, galera, mas eu tive queda de energia e como eu capturei MP4 eu perdi o arquivo. Então eu tô indo de novo, acho que eu perdi uns 20 minutos de missão. Os componentes que encontrei não teriam outra utilidade. Claro, demos fim à operação. Mas quantos destes componentes já foram enviados à Alagra? Os nazistas vão começar a produção do novo míssil em massa? Uma coisa é certa. A máfia atrapalhou as operações nas DOCAs. É uma conexão que a OSS aproveitará. Especialmente depois do envolvimento da máfia na Operação Husky. Quando os aliados retomaram a Sicília. Weaver quer que eu encontre Salvatore Dinelli. Um infame chefe da máfia. Ele acha que eu posso convencê-lo a ajudar os aliados e os partidários. Mas tudo tem seu preço. Ok, a gente vai meio que fazer uma parceria aqui com os mafiosos. Mano, essa missão tem inimigo pra caramba. Aqui temos então o mapa da missão. Não é um mapa muito grande. Mas tipo, o cara sai nessa vila aqui e meu... Vem inimigo daqui, daqui. Vem inimigo daqui também. Tipo, é um monte. Esse começo aqui é bem intenso. E a gente tem aqui... Ainda não dá pra ver os objetivos bônus, né? Um monte de Nazca de 1913. Giorno Felice. Senhor Dinelli. Você pode me chamar de Salvatore. Então, não somos amigos? Nós temos inimigos em comum. Quer ajuda pra se livrar deles? Com certeza, meu amigo. Você pode começar com... Piero Capo, líder da Brigada Negra. Esse homem é um bárbaro. É verdade? O mosteiro está cheio de obras de arte, pinturas, esculturas belíssimas. Fiquei sabendo que Piero Capo planeja tirar tudo de lá. Para vender? Mas é claro. Estes tesouros seriam de altíssimo valor no mercado negro. Se soubéssemos como ele planeja fazer isso, nós poderíamos impedi-lo. É claro. Se nós somos amigos de verdade, nós temos que lidar com o Capo. Consegui ser claro? Claro. Compreendo. Ah, bom. Capo usa um terço, presente de sua mãe. Ele nunca o tira. Traga-o. E cumprirá sua missão. A vista é bonita do lugar, hein? Montanhas e muita vegetação. As armas anti-tank destruiriam os aliados se viessem por aqui. Acha provável? Bom, os alemães parecem achar. Agora está tudo calmo. Mas eles têm disparado bastante há quase uma semana. Podem recomeçar a qualquer hora. É melhor eliminá-los, Carl. Ah, o atirador. Então quer ser nosso amigo. Uma aliança inesperada. O mosteiro é o reino de Capo. Mas jamais entrará. A menos que tome a fortaleza. A fortaleza protege o mosteiro? Uhum. Faz sentido. Parece mesmo que o mosteiro está bem guardado. Por causa do abate. Ele ajudou os fascistas. Trabalhou com eles. Só para proteger o precioso mosteiro e seus tesouros. Como eu disse. Alianças inesperadas. Melhor ficar do lado da máfia do que dos nazistas, né? Vamos embora, galera. Iniciar a missão. Ela já começa aqui mesmo. Não dá para admirar a paisagem. Preciso encontrar o caminhão com os quadros e lidar com o Capo. Tem caminhão lá, ó. Vamos usar a pedra aqui de auxílio. Já tem um cara aqui na esquerda. Toma. Eu ouvi alguém falar aí. Ixi, cara. O maluco se ligou lá que tem. Inimigo. Tá vendo? Tá vendo? Será que vem mais do que um aí? Esses caras não estão vendo. Que merda. E aí, ó. Que lava cai na armadilha Bom galera, eu tenho que encontrar os documentos 0 de 4 com objetivo opcional Matar e revistar o oficial para recuperar o código de rádio Destruir os canhões da artilharia 0 de 3 E os principais é matar todos os soldados na fortaleza e ao redor Acho que é aqui E matar a Piero Capo Cara, eu estou com 8 tiros de pistola E essa aqui é a única passagem que eu tenho Pô, achei 4 munição de pistola ali no cadáver Estou esperando aqui porque esses curiosos vão vir aqui ver o que aconteceu Aí ó, já está vindo Já está vindo Boa Tem 3 mortos no mesmo lugar Olha lá, cara Tem um em cima do telhado Provoquei com uma pedra Será que vem? Cara, eu vou ter que matar eles aqui Não vou sair porque eu não Não, não vou sair daqui não Essa missão é ruim que tem muito inimigo Pra um espaço pequeno, né Pra um território pequeno E os únicos ruídos que o cara consegue aqui Pra abafar o som dos tiros são de geradores Ó Tá cheio Agora que eu precisava de uma granada eu não tenho Cara, que tiro bonito, mano Para um lugar Para um meio Para um căutinho Ah Vem ah não acertei um tiro bonito e agora errei um feio não há mais nada para encontrar já achei miserável e aí e aí e aí Preciso pegar munição Acho que peguei algo útil O cara nunca começa bem aqui de bala Aquele negócio ali parece um cara olhando Para ver de longe Quase sem balas O TNT é bom Mais nada aqui Tá vindo reforços Vamos lá Peguei dois lá Maldito Como é que ele me acertou ali Escondido ali no negócio Maldito Cabe o que ele me acertou É bom V velocidade Toma, eu acertei na granada Acho que eu limpei agora 11 munição de fuzil Veio curativo também Até vou dar um curativo Porque eu tomei um tiro Últimas cartas Os caras tudo de sniper, hein? As vezes o soldado que o cara já revistou Aparece a opção de revistar de novo Porque ele pode ter munição Que o cara não O cara tava cheio Quando revistou ele antes Tava cheio Aí o cara esvazia a munição E volta nele E consegue recuperar, né? As balas Bom, pelo menos eu criei aqui Um perímetro de segurança agora Munição de fuzil aumentando Mais nada para encontrar Temos já 36 tiros aqui Mais bala de pistola Um código para transmissões Útil Eu achei o código Chame o comboio Apropriação de arte Eu acho que era Esse cara aí que tava com o código Que eu precisava pegar Agora eu tenho que chamar o comboio Pelo que eu entendi, né? Que passione Que talento Por troco, é quase seguramente um falso Pra mim esses caras Tavam tudo nessa parte aqui Parece um tipo de mercado, né? Uh, sete balas de munição De sniper Quarenta e três, hein? Aí senti firmeza, hein? Mais quatro Agora eu tenho Quarenta e sete Bom, eu tô nessa parte aqui agora Vamos vasculhar ela Acho que tá liberado aqui Ó, kit médico Bom Vamos descer aqui Aqui tem um gerador, ó De repente isso aqui me ajude, hein? Lá longe tem um Lá longe tem um Acabei com todo mundo Acabei com todo mundo também O que veio de inimigo, né? Veio uma cambada Outro kit médico aqui Mas acho que eu tô cheio já Menina S Aí eu saí aqui O cara lá na frente, ó Bom, tô indo por aqui, ó Agora Olha lá, mano Será que eu risco um tiro? Vou arriscar um tiro ali Putz O cara saiu dali, mano Ah, que merda Eu vou pra cá Granada alemã Aqui é o caminho Acho que eu tô minado Bom, eu vou fazer o seguinte Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou seguir pra cá Eu vou seguir pra cá primeiro Aqui não tem nada Uh, que bala, meu No pulmão Ixi, aí vem, ó Ok Uh, uma pesta, hein Pegou na cara E não morreu, mano Ah, escapou Quando eu atiro Quando eu atiro, se esmerde Se esconde Trabala no pescoço Contou como na cabeça Mas foi no pescoço Certo? Certo, aí Foi no coração Ainda bem que eu estou escondido Eles sabem onde eu estou Geralmente eles erram o tiro Porque eu estou escondido Esse pinheiro aqui Essa árvore aqui na frente Que me ferrou Eu poderia usar o gerador ali Mas estava em uma posição muito ruim E aí o cara não vai vir Putz, tem um tanque lá Tem mais isso Vamos lá Nossa, olha ali galera Acertei no cara ou no tanque No tanque Tiro no estômago, morreu Não tenho mais entendido Esse artista, nunca E assim pedisseco Mas que pensavam? Tem mais cara lá na frente Vou tentar explodir aquele tanque Não, 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 não Já era A B-41 destruída Acho que não alertou ninguém Aqui que morreu uma cambada Munição de pistola Acho que está full Munição de rifle Não, R-25 Tem ali munição subsônica Munição subsônica Também Não sei como é que é Esse tipo de munição Mas eu coloquei subsônica Ai, silenciador Eu acho Acho que essa munição é com silenciador Galera Tá vendo que ele botou um silenciador Na ponta, ó Da sniper Isso será muito útil Nem sabia que tinha isso 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 Achei mais munição de sniper Acho que eu tinha matado uns caras aqui também Que sumiram Aqui tem também Aqui tem também Vamos ver o que tem nessa casa Aqui não tem nada Galera Eu vou fazer o seguinte Como eu vim até aqui Agora eu vou seguir reto Pra ver onde é que eu vou sair Aqui eu já entrei Vou tentar matar aquele cara lá em cima Pô, gostei dessa munição Mas aqui eu não vou usar ela Porque Tem barulho Tem barulho Ah, muito legal Ali O cara morreu tomando água Bom galera, eu vou encerrar essa primeira parte aqui da missão 5 E continuamos aí com a série de Sniper Elite na próxima parte Valeu, até mais